Bom dia galera, tudo bem com vocês? Bom galera, vamos dar início a mais uma jogatina de 7 day to die E esse galera, esse aqui é o oficial Então vamos lá galera Vamos dar início aqui Vamos pegar umas pedrinhas Vamos pegar mato Galera se prepara galera, se prepara Que vocês vão ver eu correndo muito Porque eu sou muito cagão galera Eu sou muito cagão E esse 7 day aqui ó, é oficial Ele tá cheio de zumbi galera Se prepara, vocês vão ver eu correndo demais Se aparecer algum zumbi aqui galera, eu já vou correr muito Então vamos lá, vamos dar início a mais uma jogatina galera Ó galera, eu não queria fazer isso, isso não Mas como eu tô começando o jogo agora Eu tenho que fazer né galera Pegar, pegar essas plantinhas aqui ó Pegar pedra galera, pegar pedra, madeira Pra que isso galera? Vamos lá galera É o início do jogo E se prepara galera Se prepara, se aparecer um zumbi aqui A gente vai correr muito Ó, temos de pegar nossas primeiras pedras Nossas primeiras madeiras Pra que isso galera? Pra fazer o, o axe Ó, vamos pegar esse Achamos um lixo aqui Vamos dar uma olhada Opa, vida é Vida é bom galera Vida pra você pegar água Ó, eu nasci num bioma aqui ó Meio gelo Uma parte gelo Uma parte floresta Já tô vendo uma casinha ali galera Vamos lá nela Vamos naquela casinha, tá vendo? Vamos ficar naquela casinha Porém galera Porém sou muito cagão nesse jogo galera Esse jogo me assusta Tem muito zumbi aqui Eu vou ficar um pouquinho aqui nessa Nesse gelo Calma aí galera Ele tá mandando eu Vamos lá, vamos ao início Ele manda nós craftar Primeiro Nossas primeiras coisinhas Galera Tá cheio de zumbi aqui galera E como eu sou muito cagão galera Eu vou correr muito Se prepara Se prepara Pra vocês vai ver um cara correndo demais Eu tô com medo galera Tem muito zumbi aqui Vamos por nossa bedroll Pronto galera Se morrer A gente morrer Pena essencial Nossa galera Olha só galera A gente tá na divisa de 3 biomas Gelo Terra Aquela terra destruída Cidade destruída Gelo Ó galera Tá mandando a gente construir um axe Deixa eu pegar muita pena galera Que eu vou precisar de flecha A gente vai pra aquela casa Vamos ó Vamos fazer o nosso axe E o nosso axe galera Ele vem com 25 Vamos fazer logo mais 2 Ó galera Quando você for pegar pedra Se abaixa O barulho que você faz Fica menor Para os zumbis Vou pegar toda essa pedra galera Depois eu pego madeira Galera Muito medo Muito medo galera Eu estou com muito medo Porque aqui tá cheio de zumbi galera Eu vou pegar galera Eu vou pegar galera Até acabar o Machado Que bom que a gente tem uma casinha ali galera A gente vai pra aquela casa Eu vou morrer muito aqui hein galera Eu vou morrer muito porque eu sou noob E eu sou noob cagão galera Eu sou aquele noob medroso sabe Vamos pegar essa pedra A gente precisa de muita pedra galera Muita pedra Aí você fala Poxa Marcão Pra que você precisa de muita pedra A gente precisa de muita pedra galera Deixa eu abaixar A gente precisa de muita pedra Pra gente Vamos fazer a nossa roupinha galera Que ele manda a gente fazer a nossa roupa Vamos ficar abaixado galera Por enquanto Vestir a nossa roupinha Pronto galera Mais uma fase concluída Galera Galera nem pensar em Brigar com o zumbi agora Agora galera Porque a gente tá fraco né Você vê o zumbi Pode correr E eu vou mostrar os zumbis pra vocês galera Vamos pegar aqui o nosso Nossa primeira árvore Sempre abaixado galera Você abaixa que Você abaixa que o zumbi não te escuta Olha galera Esse bioma Ele é bom Esse bioma Ele é bom Porque Tem pouco zumbi nele E ele é O chão é branco né galera Dá pra você ver bem os zumbis Vamos pegar essa madeira aqui A gente vai lá pra aquela casinha Ah galera Ele tá mandando eu construir um Um order club Esse bastão aqui As primeiras ferramentas galera É uma bosta Ó Tá mandando eu construir flechas Oito Deixa eu já construir galera Depois em seguida Ele já manda eu construir um arco Eu fiquei muito contente galera De ter saído o Alpha 16 oficial Porque eu queria mostrar esse jogo Pra vocês galera Esse jogo É Seven Day É muito legal Eu comprei ele galera Me apaixonei Vamos ver se tem algum zumbi por aqui galera Ó Tô vendo um zumbi lá embaixo Vamos pegar bastante madeira galera A gente tem que pegar bastante madeira E pedra Porque A gente precisa A gente precisa ir lá No trade E lá tem a forja galera Quero já Eu quero usar a forja de lá Madeira aqui galera Madeira e pedra é essencial Ó Porém quando você Quando você derruba uma árvore Assim você sai de perto Porque Alguns zumbis Podem escutar você Vamos tentar chegar no No trailer Vamos naquela casinha lá galera Eu não sei se eu devo ir Vamos derrubar mais essa árvore Ó galera Tem uma casinha ali ó No começo vai ter zumbi Pera aí Vamos lá galera Vamos Vamos pôr o nosso Aqu aqui Vamos dar scrap nisso Vamos fazer logo mais um desse Dois galera A gente não perde tempo Galera a gente vai passar a noite Farmando Tá certo Deixa eu pegar essas madeirinhas Tô escutando um barulho de zumbi galera Não sei se é eu Cadê a casa Ué a gente viu uma casa Ela tá ali Vamos pra aquela casa galera Vamos devagar Ver se é zumbi Vamos pegar muitas plantas Precisando bastante coisa pra levar Pro cara do trade galera Aqui tá cheio de zumbi galera Esse seven day alpha galera É legal porque ele tem Zumbis diferentes Ele tem zumbis feraiz Que corre De dia Os zumbis daqui galera Ele corre de dia Corre de noite Os feraiz né Os normal só corre a noite A noite o zumbi fica mais Forte Ele corre Ele dá soco Ele dá voadora Ó galera Que legal Madeira aqui galera A madeira aqui é escassa Você pega uma ave dessa Essa ave aqui tem mil e duzentos Madeira Só que você pega Se derruba ela Você não ganha os mil e duzentos No seven day alpha 15 Você derrubava uma árvore dessa Você ganhava mil e duzentos De madeira E quando ela caia Você ganhava Até um pouco de madeira a mais Que era tal de Super hit que você dava Você ganhava trinta madeira Quarenta madeira Depois que ela Caísse E aqui não Aqui você derruba uma árvore Ela tem mil e duzentos De madeira Se derruba ela Você ganha trinta De madeira Vamos para aquela casa Galera Calma hein galera Estou escutando barulho de zumbi Vamos lá galera Vamos craftar o que ele está pedindo Ele está pedindo para a gente Craftar aqui Três volts de frame E vamos pular perto daquela casa Vamos pular perto daquela casa Vamos pegar mais uma árvore galera Ele está mandando eu colocar o wood frame no chão E dar upgrade Galera o que eu vou fazer Como esse jogo está No começo está muito difícil Pode ver Estou pegando Estou pegando madeira Aqui O meu machadinho galera Ele está com 25 Pode ver aí Então Você pegar madeira Com o machado A durabilidade 25 É um absurdo Por enquanto galera Já passamos Já passamos nossas coisas para cima Por enquanto vamos naquela casa Se bem que não estamos seguros lá Viu galera A gente não está mais seguro Dentro dessas casas Por que? Porque tem o tal dos slipper Mas galera Por enquanto está suave Não achamos nenhum zumbi Ninho é bom galera Vamos fazer um monte de flecha Precisamos No começo Que é luta corporal galera Com zumbi Ah galera Esse jogo tem cobra Viu? Cobra, lobo Vamos lá galera Vou fazer outro slipper Por que? Porque eu quero ficar perto dessa casa Galera Deixa eu plantar logo Essas árvores aqui O macão aqui Ele desmata Mas ele planta Galera Eu sou totalmente Ecológico Ah galera Agora que eu vi Tem uma rua aqui Uh galerinha Era o meu sonho Olha só galera Que sorte É o meu sonho Começar a se vender E achar uma panela Vamos lá galera Vamos lá galera É o meu sonho galera Começar a se vender E logo E achar uma panela Porque com a panela Galera Você já faz Sua comidinha Com a panela Você já faz Suas primeiras comidas Vamos lá galera Sleep bag Pronta Vamos pôr ela Perto dessa casa Vamos pegar esse pneu Se a gente der sorte Pegar ele A gente vende Pro cara do trade Vamos lá galera Vamos subir aqui Ó galera Fiz uma slip Porque Não estamos seguros Galera Nessas casas A gente não está mais seguro Nessas casas Por que galera? Porque nessas casas Dá spawn de zumbi Antigamente não dava Mas agora está dando Vamos lá Ó lá galera Já tem um zumbi Aqui galera Vamos tentar matá-lo Vem dois galera Vem dois galera Vai mais que eu ponho a flecha Olha galera Ih galera Tem aquela veinha Vamos matar ele Vamos matar ele galera É o nosso primeiro zumbi galera Eu estou com uma mania galera Deixar eles Vim perto Não Marcão Faz isso não Vamos matar de longe galera Ele demora a morrer Ele demora a morrer galera Olha lá Me estourou galera Não Marcão Tá com mania de apertar o botão errado Não morre galera Morre feliz Esse é o outro galera Olha um bichinho galera Depois a gente mata os bichinhos Nem coloquei a cama Ah galera Tem a veia gorda também Deixa eu ver quantas flechas temos 65 Vamos tentar correr pra lá galera E pôr a nossa cama Tinha uma veia gorda galera Saiu de lá Aquela veia gorda Aquela veia gorda demora pra morrer Mais que esse zumbi Vamos pôr a nossa cama lá galera Não nos viram Ah não galera Assim fica difícil Quebrando a perna O bom é que ele quebrou pra nós Olha galera Tem slip galera Deixa eu pôr minha cama aqui Eu acho que eu posso morrer galera Vai Marcão Vai logo Que coisa galera Tem slip na casa Ah galera É um slip Rastejante Eu tô com medo Eu tô com medo da gorda galera Parece minha irmã galera Essa gorda Não Marcão Você tá Apertando botão Apertando botão já toda hora Olha bem Marcão Fica da puta Galera Esse jogo dá medo Galera É o segundo zumbi que eu vou matar Acho que eu vou upar Demora a morrer Demora a morrer Galera Demora a morrer Matei galera Bom deixa eu fazer um zude Que eu vou pra dentro da casa Zumbi feio galera Vou tentar entrar de novo galera Na casa Vou ficar quietinho aqui galera Vou fazer outro slip Por que você põe no slip aqui galera Eles não vem O que você põe no slip aqui Porra galera, veio couro, a velha gorda galera, ah não galerinha Vai marcando, pode marcando Puta galera, morto pelos zumbis, olha só minha primeira moda Nossa galera, o bom é que os zumbis sumiram Lembra que eles estavam aqui me atacando Sumiram galera, que bom Ah galera, vou morrer muitas vezes Já tem zumbi aqui, deixa eu pôr um aqui Vamos lá embaixo galera Olha a mulher gorda galera, olha a mulher gorda Vou matar ela aqui Vai marcando, vai marcando Acabou galera Morri de novo, por que galera morri de novo? Acabou a droga do machado Preciso limpar esses zumbis Ué, por que ele veio dando? Cadê a droga do machado? Ah que bom galera, não tenho pedra Aí é legal hein A droga do machado A droga galera, de novo Oh gorda maldita Galera, super difícil hein galera Super difícil assim Super difícil galera, esse começo Pera aí, deixa eu Deixa eu fazer dois desse No começo galera, é difícil as coisas Olha a gorda aqui de novo galera Olha a gorda aqui Olha a gorda aqui Olha pessoal, minha mãe é gordinha assim É um trambolho inclusive Super difícil galera Ainda mais apertando os botões errados Olha que legal Olha ela me cercando, sai gorda Pera ai galera Deixa eu tomar galera o remédio Vai merda Galera ta super difícil hein galera Não, não, não Tito Oh galera, ai sim, martelo, vamos pegar outra gordinha, vem gordinha Morremos o que galera, o coração, a gente tava com o coração partido Galera, nesse jogo você não tá, não tá seguro dentro das casas galera, por quê? Porque aparece esse tal de slipper, e eu pus minha cama lá Porém tivemos sorte galera, achamos um apá e um hammer naquela gorda Parece minha irmã Nossa galera, aquela gorda é a cara da minha irmã Não sei se foi uma boa ideia galera, ter colocado a nossa cama aqui Oh galera, achamos um martelo E uma pá de steel Olha só que legal Vamos fazer mais um desse Vamos fazer um arco né galera, também Nosso arco tá aqui, nem sei Olha galera, o cara tava aqui Olha só galera Ela me empaga, essa gorda Ela me empaga, essa gorda Galera, essa morreu fácil Opa, cervejinha Cervejinha é boa Essa Essa casa tem forja Vamos torcer para que essa forja funcione Não quero nem ver galera, eu na lua sangrenta aqui Vamos fazer mais um UD galera, para pôr ali naquela porta Vamos pegar nosso primeiro osso galera, do zumbi Até que fim estamos na casa, estamos seguros Vamos dar scrap nisso galera Precisamos de espaço Aí galera, funciona, vamos assar nossa primeira Vamos assar nossa primeira ferro Vamos ficar aqui galera, por enquanto Vamos pegar umas pedras Não borramos Não borramos Morramos aqui galera Não Vamos entrar galera, antes que o zumbi nos veja Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau. Vamos lá galera. Vamos jogar essa porcaria fora. Um monte de porcaria a gente tem aqui. Não esse. Esse a gente deixa. Tinta. Vamos para o Zud aqui galera. O Zumbi não nos vê. Tchau. Precisamos de clay né galera. Tchau. 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 Pronto galera, ele está mandando ir para o trade agora Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa E marcar o nosso trader Porém eu não vou agora galera Nossa galera Demos sorte O trade está aqui pertinho Demos sorte galera O trade está pertinho da gente Olha galera Eu sou cagão Eu faço assim Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Galera, acho que Acho que aqui já não nasce mais um bi, galera Por que? Olha galera, tem uma porta aberta Porque demos upgrade Vamos pegar um pouco de madeira, galera Ah, essa porta é da Essa porta é daqui Vamos pegar aqui mesmo Só cagão, galera Só cagão Tá dando 19 horas Ah, galera Tá dando 19 horas Então vamos ter que pegar madeira, galera E passar a noite aqui dentro Vamos pegar um pouco de madeira E um pouco de pedra Chorrateiramente, galera Chorrateiramente, galera Nossa, galera Nosso gatinho tá louco aqui Vamos pegar madeira, galera E pedra Que a gente vai Não dá pra ir, galera Não dá pra ir no trade agora A gente vai ter que deixar pra ir amanhã Por que, galera? Porque, veja bem, ó São 19 horas e 34 minutos, galera Como que a gente vai Como que a gente vai ir no trade assim? Eu vou passar a noite, galera Nessa casa farmando Porque eu quero chegar lá no trade Cheio de Deixa eu pegar um pouco de pedra, galera Tem duas pedras aqui Espero que não tenha zumbi perto Eu vou passar a noite, galera Nessa casa farmando Eu vou Quebrar o chão dela E fazer um Sai cavando, galera Pra achar pedra Você viu, galera O começo do jogo É muito difícil Você morre muitas vezes Porém Depois fica fácil, galera Deixa eu apertar o botão de abaixar Fazer mais um desse, galera Vamos pegar só essa pedra E mais uma árvore, galera E a gente vai entrar Eu sou meio noob ainda, galera Nesse jogo Por quê? Porque Eu comecei Há pouco tempo A jogar, galera Eu tenho uma Play Uma playlist aí Desse jogo Mas vocês vão ver Que o cara É nubão O cara É muito nube Vamos lá, galera Vamos pegar essa asa aqui E vamos entrar Na nossa casa Galera Galera No começo É super difícil, galera Se prepara, galera Vocês vão rir muito comigo Porque eu sou um cara cagão Sou um cara medroso E Na Nessa versão aqui do Alpha Vocês vão rir muito Porque Eu vou correr, galera Vou correr muito aqui Com medo de zumbi E eu já tenho um plano Galera Para a lua sangrenta Eu vou subir Em cima de uma casa Achar uma casa Pode ser igual essa De pedra Vou subir em cima E vou me trancar Vou construir um quartinho E vou me trancar lá, galera Quieto, Nino Quieto, Nino Que saco aqui, galera Olha aí, galera Eu estou Completamente Acho que eu estou no barulho de zumbi Porém a gente vai assim, galera Ele não acha a gente Vou fechar a janela, galera Eu estou no barulho de zumbi Eu estou no barulho de zumbi Eu estou no barulho de zumbi Vem que eu abra depois, galera E vou deixar essa forja aí trabalhando Trabalha aí, forja Ué, galera Não dá para fazer Não consigo, galera Fazer o Ué, galera Ah, é, galera Que burrice A gente precisa de clay Puxa vida Puxa vida, galera Não temos clay Vamos cavar aqui embaixo, galera Não, não precisa ser aqui embaixo Espera aí, galera Deixa eu aumentar o meu nível aqui Aumentar meu nível aqui Porque está fogo Deixa eu aumentar mais um nível aqui, galera Vou aumentar sexual tiranossauro Porque A gente precisa de Estamina E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu farmando, galera, porque é chato. Até o próximo vídeo, galera. Muito obrigado por assistir e... A gente vai ter outro vídeo depois.